Galera, achei um carrinho novo aqui, ó Um Citroën Acho que vou trocar, vou vender meu Peugeot e vou comprar o bichinho Olha que coisa linda Caramba, cara, muito bonito, olha Muito lindo Ano 83 Olha lá pra vocês verem, ó 3.900 francos Mais caro que o meu Peugeot, hein Quatro portas Conversível também, ó Abre a capota em cima Olha aqui Fechadurinha dele Muito lindo, hein, por dentro, olha ali Só mostrar aqui, não vai entrar Um banco super confortável Legal pra caramba, hein, olha lá Deixa eu ver como é que eu fico dentro dele Olha aqui o porta-malas aqui atrás Muito lindo, hein, olha Série especial, hein Deixa eu ver como é que eu fico lá Fico bacanizado, hein Show de bola Mr. P Cintroën, rapaz Olha o sistema de levantar vidro aqui, ó Olha Olha a janelinha como é que é, ó Bacana, hein Bacana, hein Olha a janela aqui, olha a janela Pra abrir o vidro, ó Olha Muito bonito, hein Gostei Show de bola Adquiri-lo E aí Fecha Fui Vai Fui 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 Obrigado.